Eu sou o José Heraldo de Lima, tenho 36 anos, sou atleta de corrida e eu tenho disposição. Comecei no esporte na escola, no incentivo de alguns amigos, em um projeto social. Daquelas 150 crianças, eu tinha menos pré-disposição para a modalidade. Fui numa competição, no Campeonato Brasileiro em Curitiba, fiquei em penúltimo lugar. Meu treinador falou para me abandonar, que não era para mim, que eu não levava jeito.